Quando eu olhei para o céu Lua, 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 dona, sol, renasce e vem dançar Era tamanho breu, nem dava pra ver a estrada Quando eu paguei na mão da minha namorada Tiro do meu chapéu por conta da minha sirene Teu luminoso véu, oh lua dançarina Luneira, oh luna, luneira, luna, lua feiticeira Vai te ter de mim, te esconder Lua, 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 luna, sol, renasce e vem dançar Luneira, oh luna, 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 lua feiticeira Ai, de quem de mim te escondeu Lua, 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 dona Sol Renasce e vem dançar